Um processo seletivo foi aberto esta semana em Rondônia para a contratação temporária de 70 professores para escolas indígenas Os salários chegam a 3 mil reais para uma carga de 40 horas semanais As inscrições podem ser realizadas de forma gratuita pela internet Através do preenchimento de um formulário entre os dias 28 de setembro e 8 de outubro As vagas são para professores nível A e nível B dividido entre 10 municípios do estado Aqueles que optarem no momento das inscrições pelos cargos nível A devem pertencer às localidades, aldeias para onde estão concorrendo as vagas A seleção será realizada por meio de análise de currículo que vai levar em consideração escolaridade e cursos de pós-graduação realizados na área de atuação O resultado final da prova de títulos está previsto para ser divulgado no início de novembro deste ano Os candidatos aprovados serão contratados pelo período de dois anos O resultado final da prova de títulos é o overrecer a módulo de três anos O resultado final da prova de títulos está previsto ao objetivo do país O resultado final da prova de títulos está previsto no início de novembro deste ano